E aí galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como ganhar esse desafio rápido. Não como é que ganhar, né? Porque é vida infinita. Mas como ganhar de primeira, assim, bem fácil. Eu vou estar mostrando o replay das partidas porque eu já joguei elas antes e eu consegui ganhar todas que eu joguei. O pique gemo, o roubo, o zona estratégica, a caça estrela. Tinha uma aqui até o zona estratégica, nem era. A gente mudou sem querer. Mas tá. Bom, antes de tudo, né? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o canal com seus amigos. E quem quiser pode entrar no meu clube quando tiver espaço. É isso, então bora lá. Bora lá então. Eu joguei com o corvo e os meus outros dois amigos que estavam jogando comigo de Groom e a Charlie. E os inimigos estavam de Edgar, o Mortis e o Brawler ali que eu esqueci o nome. É tanto o Brawler no Brawler já que eu tô esquecendo o nome deles. Bom, começou aqui. A gente já dominou o meio bem rápido. Aí ali eu já fui e matei o Mortis. Enquanto isso, meus amigos estavam pegando as gemas. Aí aqui em cima já logo matava. Quase nem dava tempo dos carinhas chegarem aqui. E daí essa partida foi bem rápido. Ali o cara, né? Deu uma rateada em ter ido lá pra cima. Eu ia ir lá pegar, mas provavelmente eu ia morrer. Aí eu mudei de ideia. Aqui a gente tava botando pressão nos inimigos já. Aí era só manter. Agora faltava uma gema. Aí ali a Charlie já pegou. E era só voltar. Aí os 10 segundos finais era só segurar e continuar botando pressão. E foi bem fácil essa partida. Vitória, né? Bem fácil. Então, bora pra próxima. Nossa composição foi o Low, Charlie e o Coach. E a equipe inimiga tava de Mr. P, Jesse e Charlie. Já consegui logo matar alguém aqui no começo, pelo que eu me lembre. É, matei a Charlie. Aí já logo foi o Mr. P e já consegui dar um daninho na torre. No cofre. Já gastei uma super ali. Charlie errou um super, infelizmente. Me prenderam no Cazulo. Já consegui dar mais um daninho ali. O Low botou super bem errado também. Ali eu pensei. É melhor eu pegar o... Esse coisinha ali, que eu esqueci o nome. Eugurte, ou sei lá o que. É melhor pegar do que deixar o inimigo pegar. E daí vir com tudo pro cofre, né? Aí eu pelo menos peguei. Pra eles não conseguirem ficar forte e dar um bom dano. Agora eles partiram pro ataque e a gente na defesa. Foi bem difícil essa parte, porque eu achei que ia dar ruim. Gastei um super ali, mas o Dead Charlie botou no Cazulo bem na hora. Gastou uma hipercarga. E conseguiram dar algum daninho já no cofre. O Low também gastou a hipercarga. Conseguiu paralisar? Boa. Ali eu usei a hipercarga também. Deu um bom dano e... Aí já era pros carinha também. Não tinha como. Roubo também foi bem fácil. Composição de Low, Coach e Charlie. Próxima partida então... Era... O Caz Estrela. Nossa composição era o Tic, o Gray. E... De novo esse Brawler que eu esqueci o nome. Depois eu olho. Os inimigos estavam com a Colette. O Low. E... Quem é o outro? O Groom. Foi bem fácil essa partida também. Eu consegui jogar bem até. Com o Tic. Eu gosto dessa skin dela. Daí... Por isso que eu também escolhi esse Brawler. Mas eu sabia que ia dar bom. Ali minha cabecinha matou mais um. Agora... O Groom morreu também. O Low também já vou conseguir matar, eu acho. Não, dessa vez não. É, consegui sim. E partida já foi finalizada. Caz Estrela. Super fácil também. E... Então bora pra próxima. Só deixa eu ver aqui qual que era o Brawler. Que eu tô só errando o nome. Cordelhos. Pronto. Agora eu lembrei. Tá. A próxima é... Futebral. Composição de Cordelhos. Gray. E Tic. De novo. Contra... Um Dyna. A Belly. E... A Willow, eu acho. Acho que é. Esqueci o nome de novo. Deve ser essa. Aqui a gente já logo fez um gol, pelo que eu me lembre. É. Essa aqui também foi super fácil essa partida. Quando eu fui ver, do nada esse Dyna ali tava fazendo um gol na gente já. Ali conseguiu matar, eu acho. Não sei o que que deu. Os parceiros ratearam. Eu não consegui segurar e tomei o gol. Um a um, mas mesmo assim a partida foi super fácil e já vai terminar daqui a pouquinho. Minha cabeça vai matar o Dyna ali de novo. E já vão fazer um gol lá em cima. No caso, o golaço que eu que fiz, né? Essa aí eu tinha que até fazer um short pra postar. E partida encerrada. Próximo mapa era Knockout. Composição de Cordelhos. Tic e Gray de novo. Contra um Dyna. Uma Shelly. E uma Willow. Não, Willow não. Agora há pouco eu lembrava o nome. Já esqueci de novo. Uma Charlie. Os três inimigos já estavam logo lá pra cima. Aí eu achei... Que era só forçar eles pra não conseguirem sair. Uma hora eles iam precisar sair. E daí iam se dar mal. Já apertei a Charlie lá um daninho. Achei que a Shelly tava lá embaixo já. Dei um daninho no Dyna. E já vou conseguir carregar o Super. Essa Shelly foi bem burra em tentar vir pra cima. Porque daí ela já logo morreu. Minha cabecinha vai acertar alguém, será? Sim. Boa. Era um tapa e já tava carregando de novo. E... Próximo round. Essa partida aqui também foi bem fácil. Ali era óbvio que eles iam logo tentar ir pra cima do iogurte. Só larguei um Super não acessório neles. E já logo finalizou os dois. Ali minha cabeça mostrou onde é que a Shelly tava e daí já era. Partida finalizada. Próximo mapa. Zona estratégica. E bora lá. Composição de Grey, Cordelius e Tiki. De novo. Essa composição ficou bem boa. Já começamos dominando ali na esquerda. Na direita também. Aqui eu já logo larguei a cabeça. Porque eu sabia que o Mortis ia vir. E esse Buster não tava conseguindo fazer muito efeito na gente não. Aí foi bem fácil também. Mortis tomou mais uma na cabeça e já logo morreu. Já dominamos a direita bem fácil. O Cordelius ali conseguiu dominar a esquerda. E a gente enquanto isso tava dominando a direita. Agora eu entendi porque que o Mortis apareceu do nada. Eu achei que ele tinha dado um dash antes do nada. No meio da partida ele tava do meu lado. Conseguimos dominar ali a partida já. Perder seria só se fosse ratear muito. Se errasse demais. Um lado dominado era só partir pro outro que já era. E partida finalizada com sucesso. Bora lá. Próximo é o Extermínio. Composição de Brock, Charlie e Nani. Contra um Cheeky, uma Willow e um Fang. Esse Fang jogou bem. Até eu achei que era mais um bote. Mas pior que não era. Já logo conseguiu matar um carinha ali. Os dois conseguiram me apertar ali no canto. Mas não conseguiram me matar. Olha o que que esse Fang fez. Conseguiu matar mais um. Ali eu só fiquei esperando ele sair. Logo consegui matar. 5 a 2. Partida fácil. Deu uma apertadinha algumas horas. Mas foi bem de boa também. Ali eu logo já fiquei esperando o Fang sair. Já entrou no Cazulo de novo. E eu acho que eu consegui matar. Isso. E partida finalizada bem rápida também. Próxima e última partida. Futebral de novo. Só que agora era com o... Com a bola de fogo. O Frank já logo tentou pegar a bola e meter um loucão pra cima de todo mundo. Conseguimos matar ele. Ali o Edgar pulou em mim. Eu tinha certeza que a gente ia perder. Se a Shelly tivesse chutado pro gol. E tivesse quebrado ali. Teriam feito gol. Mas ela não pensou muito. Conseguimos matar o Frank de novo. Ali eu vi que a Jessie ia morrer. E que o Edgar não ia me alcançar. Só fui, peguei a bola e fiz o gol. Bem fácil também. Pelo que eu me lembre. Eles não conseguiram fazer nenhum gol na gente. Ali eles já logo conseguiram matar. E fizeram o gol. Essa partida também foi super rápida. Pra vocês verem o tempo das partidas. 1 minuto e 6. 56 segundos. 1 e 25. 1 e 15. Olha isso. Foi muito rápido. Foi super fácil. Então tá aí a dica pra quem quiser. Seguir essas composições desses Brawlers. Usem eles. Que vão conseguir com certeza bem fácil. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal. E é isso. Vou abrir aqui um Star Drop lendário. Pra fechar o vídeo com chave de ouro. Bora lá. Vamos ver o que que vamos conseguir. 3, 2, 1 e... Até travou. Skin da Penny. Penny orelhudo. Tá. Podia ter sido uma mais bonitinha. Mas... Tá bom até. Acho que é a terceira ou quarta skin da Penny. Já que eu tenho. É a terceira. É isso então. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E é isso. Até mais. Tchau. 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 Tchau.